Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui na prática uma receita que eu vi na internet de como fazer um queijo prato. Vem comigo, vamos ver se vai dar bom, hein? Então vamos lá adicionar os ingredientes. Primeiro o leite, um litro de leite, tá? Eu vou colocando os nomes aqui embaixo no rodapé do vídeo aqui pra ficar mais fácil pra vocês, tá? E lembrando que essa etapa é com o fogo desligado, tá? Então eu adicionei o leite agora. Agora eu vou adicionar o amido, os 200 gramas de amido de milho. Procurar espalhar bem pra ficar mais fácil pra dissolver. Aí na sequência agora vai ser 100 gramas de queijo ralado, parmesão. Adicionar o primeiro agora, na sequência eu vou colocar o outro saquinho. E o próximo ingrediente agora, os 300 gramas de queijo prato. Eu cortei em pequenos cubos pra ficar mais fácil pra dissolver. E agora eu vou adicionar aqui na panela. O próximo ingrediente é 3 colheres de manteiga. Pode ser da marca que você quiser, eu tô usando a aviação. Tudo de uma vez. Ah, é 3 colheres, entendeu? Ah. Ah, também tá culinário mesmo. E agora vamos colocar uma colher de sal. Não precisa ser muito cheia não. Uma colher rasa de sal tá bom. Agora eu vou pegar a colher pra já dar uma pré-mistura. Antes de ligar o fogo. Aí é bom dar uma mexida pra facilitar antes de ligar. Vamos ver mais ou menos o ângulo que você vai parar agora. Pera aí, não para ainda não. Agora filmeu que eu vou ligar o fogo, entendeu? Agora eu vou ligar o fogo. Colocar no fogo médio. Até ele começar a ficar no ponto que eu quero. E é bom ficar mexendo, viu? Sem parar. Isso daqui é rápido. Coisa de 10, 15 minutinhos já chega no ponto já. Então é sempre bom tá mexendo aí. E aí agora já tá numa temperatura legal. Agora, após cerca de 15 minutos. Ele já tá começando a querer soltar do fundo da panela. É sinal que já tá chegando no ponto. No ponto que eu quero, né? O ponto ideal pra gente finalizar. É bem rápido, fácil. Prático de fazer. E é muito gostoso, viu? Fica muito bom. Aqui, ó. Pode reparar que ele já tá começando a soltar no fundo da panela. Sinal que já tá quase no ponto. Tá bom? Tá bom? Mas eu tava sem. Tá bom. Aí agora que já chegou no ponto que eu quero, eu vou tirar da panela e vou colocar no recipiente. Nesse recipiente de vidro aqui. E aí eu posso raspar bem a panela aí. Vou deixar ele aqui em cima da mesa aqui em torno de uns 30 minutinhos. Pra ele esfriar um pouco. Pra não colocar ele muito quente na geladeira, entendeu? Aí eu só vou fazer um acabamentinho aqui em cima. Pra deixar ele descansando aqui. Daqui uma meia horinha eu coloco na geladeira. Pessoal, após meia hora esperando o queijo esfriar um pouco. Vou colocar na geladeira. Aguardar por aproximadamente 4 horas. E depois nós vamos ver o resultado, hein? Fala galera! Vamos ver como é que ficou o resultado do nosso queijo. Espero que tenha ficado bom, hein? Após 3 horas na geladeira, vamos desenformar. Pra ver se ele ficou bom. Tá com uma cara boa e um cheiro bom, hein? Vamos ver se vai dar certo. Não tem muita prática, mas acredito que vai dar certo, hein? Ó! Bonito tá, hein? Agora eu vou comer um pedaço pra ver se ele tá bom. Pessoal, não é por nada não, viu? Muito bom! Podem fazer que vocês vão gostar, hein? Fiquem ligadinhos pra mais dicas.